Então nem parece que foi ele que me matou, tá ligado? Foi nada. Cara, que ele tinha feito um cheiro de diva. Ah, vai que nunca. Poxa, esse cara é um arrombado, mano. Eu quero matar esse cara na vida real, essa bosta. Eu vou atrás dele, vou atrás da família dele. Eu vou matar a mãe dele.